Música Medeiros Filhos, todo mundo que passa aqui vê a sua alegria, qual o motivo de toda essa alegria? O motivo de toda essa alegria é que isso é tipo um hobby que eu procurei para ocupar a minha mente, que mente vazia a oficina do inimigo, tá entendendo? Eu sou cristão, meu nome é Irã de Santos, todo mundo me conhece aqui na Zona Norte. O que aconteceu comigo hoje em dia era para eu estar num bar bebendo cachaça, mas não. Estou mostrando para o ser humano que aquela história de Jó, Jó da Bíblia, é verdade. Minha mulher me traiu 23 anos com meus melhores amigos. Olha só o que eu estou dizendo, ninguém conta um negócio desse, mas eu conto. Hoje em dia eu sou o melhor amigo dela, ela me deu uma geladeira, tudo bem, usada. Mas somos amigos, eu tenho dois filhos de menor com ela. O amizade continua? Continua. Ninguém é dono de ninguém, irmão. Tem muita gente por aí pulando da ponte por conta de uma traição de apenas um ano. Pode ver que foi 23 anos, aí os caras dizem, não, mas você sabia, né? 23 anos de traição? Exatamente. Hoje em dia eu e ela somos os melhores amigos, entendeu? Somos os melhores amigos. Aí eu vou lá, almoço lá, estou lá, mal cara lá, ela me deu uma bermuda. Quando você reclama da vida, você está reclamando com Deus, irmão. Entendeu? Me diga uma coisa, qual o sentido da vida? Se a vida fosse igual àquele negócio dos batimentos do coração, fosse uma linha reta, você estava morto. A vida tem que ter problema. Faleceu dois nódulos num bebezinho que eu tinha de um ano e acho que é um ano e seis meses. Eu levei ela para lá, pareceu dois nódulos aqui, lá na UPA do Pajussara. Aí eu estava trabalhando nesse tempo, aí minha mulher levou para lá, chegou um médico lá, não sei de onde, aplicou a injeção na menina, a menina estava apenas com dois nódulos aqui, né? Aí aplicou a injeção na menina, a menina faleceu. Meu irmão morreu bebendo cachaça, minha mãe meteu a corda no pescoço e se matou, irmão. Está vendo aí, ó? Não era para você não estar aqui na felicidade? Um cara normal não era para estar aqui, mas quem tem Deus no coração, nada derruba ele. Você chega de que horas aqui e sai de que horas? Seis horas da manhã, saio de oito horas quando eu estou trabalhando, só que hoje eu não estou. Eu sou um pedreiro profissional. O Águia Conjetales, as imagens de Matheus Xavier, da João Medeiros Filho, para o Via Certa. Sim. Ainda. Ainda. Ainda.